Música Nesta tarde o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um balanço sobre os incêndios em vegetação no estado. Mais de 14 mil focos foram combatidos neste ano. Além da ação humana, que de forma criminosa colabora para a ocorrência das queimadas, o tempo seco também é um agravante. Em Belo Horizonte, por exemplo, a estiagem já dura 126 dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, já são mais de 14 mil ocorrências de incêndios em todo o estado de janeiro a agosto deste ano. Nesta coletiva de imprensa no comando da corporação na cidade administrativa, foram apresentados os últimos números. Focos de calor e incêndio aumentaram em mais de 50% em relação ao período da estiagem no ano passado. Já começamos o período crítico antecipadamente, com um número muito alto de ocorrências registradas, um número muito alto de focos de calor. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, nós estamos aí com o recorde de dias sem chuvas em Belo Horizonte. Desde 1963, os registros de focos de calor aumentaram 52% neste ano de 2024, com relação ao período anterior. E o registro de incêndio feito pelo Corpo de Bombeiros, considerando esse período de janeiro até agora, ele aumentou 50% também. No fim da tarde, o Corpo de Bombeiros informou que mantém militares da corporação e brigadistas combatendo fogo em oito unidades de conservação no estado, o que corresponde a uma área total queimada de 4 mil hectares. Equipes estão empenhadas em controlar o fogo na Serra do Itacolomi, na região de Ouro Preto, na Serra do Papagaio, no sul de Minas, Serra da Moeda, na Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, na Serra do Brigadeiro, próxima a Viçosa, Serra da Piedade, Serra do Gandarela, na região metropolitana da capital, e a Passu Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, mais de 90% dos incêndios foram causados pela ação humana. Só neste ano, o governo de Minas investiu cerca de 10 milhões de reais em equipamentos e estratégias de prevenção aos incêndios florestais.